Olá, bom dia a todos. Eu vou ensinar aqui num tutorial rápido de como gerar a PDF do formulário. O formulário aqui de algumas atividades, tipo essa aqui, o módulo 1.3, ele tem um formulário aqui, aqui ó, aí eu vou preencher ele aqui, você preenche ele aqui, clica em enviar, aqui. Aí depois que você enviou, ele vai ser enviado no seu e-mail, você vai receber um e-mail, no seu e-mail institucional. Vindo aqui no e-mail, olha aqui ó, o formulário do Google, que eu tô com o e-mail institucional aberto. O e-mail institucional geralmente é o que tem arroba estudante.ufla, é importante que esteja no e-mail institucional. Você vem aqui ó, já acabei de receber aqui ó, o formulário. Clicando aqui, tá aqui as respostas. Aí você clica aqui ó, imprimir. Quando vai imprimir aqui, vai abrir essa aba. E nessa aba aqui, tem essa opção aqui ó, no destino. A marca é a opção salvar com o PDF. Salvar. Feito isso, vai fazer o download. Aí você faz o download. E depois é só encaminhar pro professor no class 1 da atividade. Então é isso. No celular é praticamente o mesmo jeito. Se tiver alguma dúvida de como fazer no celular, pode me chamar. Eu também posso tentar fazer um tutorial no celular. Mas é o mesmo caminho no celular. Então é só um�り de como fazer no celular. Se tiver alguma dúvida de como fazer no celular. Se tiver alguma dúvida de como fazer no celular. E essa coloca um t